Já peguei o mestre, já? Tô mestre, tô mestre, pô. Tô jogando aqui só pra conversar contigo, pô. Uai, mano, eu nem peguei o mestre ainda. E eu fico zoando, jogando só o mestre, matando os caras de M5. Eu também, eu jogo zoando e ainda pego o mestre, mano. É, muito ruim. Rapaziada, rapaziada. Tava jogando ali uma ranqueadinha, né, com os aleatórios. Mano, o cara tacou uma bala de lança, meu amigo. Que eu tava já de olho nesse cara, mas eu não vi onde ele tava. Aí eu falei, mano, esse cara tá aqui, esse cara tá aqui. Ele tacou uma bala de lança, mano. Tacou e finalizou de uma tal maneira, mano. Tacou duas, tu, tu. Rapaziada, vocês têm que ver isso, rapaziada. Mas eu amassei, matei o mapa inteiro, rapaziada. Vocês têm que deixar o like aí, porque o bagulho é duvido. Eu amassei, matei todo mundo, é isso, meu parceiro. Deixa o like com a tua sobrancelha, meu parceiro. Eu te desafio a deixar o like com a sobrancelha e comentar aí se você conseguiu. É nóis. E fica com o vídeo, meu parceiro. Mingau? TV Mingau? O que você tá falando, Joe? Você quer comer mingau? Olha aí, não tô aqui nem esse cara. Fala, Hunter. Fala com o pai. E aí, rapaziada. Qual foi? Vocês vão falar comigo ou vocês não vão falar comigo? Ué, tô na calma, meu parceiro. E aí, mano? Não. É porque vocês não falar, como é que nós vai dar calma? Nós vai falar. Tem um cara nas costas, tá ligado? Eu sei que tu gosta quando os caras estão nas tuas costas, tá ligado? Mas, pô, isso não é motivo pra você não falar, tá ligado? Tá ligado, hein? Quando o cara tá nas costas, assim. É, tá ligado? Eu sei que tu gosta que o cara nas tuas costas. Não quer que ninguém te avise pra tipo tu falar assim. Ah, nem vi. É. É, ué, isso aí que é bom, né? É, tá ligado, né? Mas, pô, mano. Mas mesmo assim, pô, fala comigo, tá ligado? Não vai parar de falar comigo só por causa disso. Beleza? Que ligo, meu parceiro. Pô, aqui nem tem arma, né, mano? Pô, ruimzão de arma aqui, mano. Aqui é um negócio ruim, cara. Lugazinho ruim, mano. E aí, mano? Vocês vão pra onde agora? Pegou aqui, nós vamos pra onde? Clock? Hangar? Cal de hangar aqui, mano. Cal de hangar? Tu acha que a cal de hangar é boa? Pô, minha primeira partida, mano. Eu vou matar ninguém, tá ligado? Mas ainda bem que vocês são bons, tá ligado? Porque aí, aí é tranquilinho. Aí vocês me carregam e tudo certo. Caraca aí. Uh, só é capa. Tá longeão, mano. Tá a 1500 metros esse cara, mano. Será que ele vai cair primeiro que nós ainda, meu parceiro? Vai, o cara é boot, né? É boot o cara, mano? Será que é boot mesmo? De repente o cara é bom, hein? Hum, acho que não. Por que tu acha que não? Por causa do nome? É, o nome todo bugado, hein? É, quando o nome é esquisito assim, tu duvida da habilidade do cara mesmo. É, ué. Mas vou te falar um negócio. Tem muito hacker aí que usa o nome bugado, hein? Não, acho que ele é bom, porque eu tô segurando o ponto lá no finalzinho. Ah, é, né? Vai que é pegar o mestre. É mesmo, quer pegar o mestre. Então ele não é burro, ele é esperto, né, não? Tem que ver. É, vamos ver. Até o final da partida a gente vai ver se é burro, se é boot, se é esperto. A gente não pode julgar o livro pela capa, né, meu parceiro? É verdade. É de onde tu, meu cria? De Goiás, meu amigo. De Goiás. Então tu é goianiense, né? Não. Goianiense ou é goizense? Goianiense. Goianiense, né? Ou pode ser goiazense também, né? Não? Ué, eu já fiz uns três goia hoje. Sabia, não? Derrubei o cara aqui, meu parceiro. Pode brotar. Tem cara aí? Só tinha um, mano. Derrubei ele aqui com o poder da mente, tá ligado? Vou fazer um emote aqui em cima dele aqui, ó. Vou dançar aqui, jogar bola aqui também. Fazer uma reverência, o cara merece. Agora eu vou dar um mortal pra trás. Mandar um beijinho pra ele aqui, ó. Coraçãozinho pra ele. Dançar igual uma balarina. Mandar o emote do Cristiano Ronaldo. Uma eternidade depois. Mandar um boia pra ele, que eu vou dar boia nessa partida, tá ligado? Tamo junto, é nóis. É nóis. Muito bom aqui, ó. Liberou o capa 3 pra tu, meu parceiro. Tamo junto. Tem colete 3 aqui. Vou pegar essas duas novas aqui. Beleza, vou te dar bala aqui, ó. Tem bala aqui pra tu, ó. Pronto, agora ficou meio. Tamo junto, meu parceiro. O cara veio segurar a ponta aqui em cima aqui. Se lascou, tu viu? Mano, falta dois dias pra calar a temporada. Tá fácil de matar os calos. Ah, é dois dias? É, daqui dois dias acaba. Caraca. Meu parceiro, eu te falo lá que eu já tô mestre. Tu acredita? Não. Já pego mestre, já? Tô mestre, tô mestre, pô. Tô jogando aqui só pra conversar contigo, pô. Uai, mano, eu nem peguei mestre ainda. E eu fico zoando. Jogando sol, zoando. Matar uns caras de M500. Eu também. Eu jogo zoando e ainda pego mestre, mané. É, muito ruim. Mano, aí sim. Você é o bichão mesmo, hein, doido. É que eu jogo com meus amigos. Tá, eu jogar sol, zoando aí. Não tem como não, mas... O moleque, o moleque me carrega. É, o moleque me carrega. E agora, vamos pra onde? Será que tem cara pra lá pra onde que vai? Bora pra Tractório. Tractório? Então bora, então. Três dias depois. Quanto gelo você tem? Eu tenho só um gelo. Ah, eu tenho três aqui, quer um? O quê? Dropar, dropei, pega aí. Olha o Cleitinho, só atirou na cabeça. Viu, miserável? Viu, cara é bom. Cleitinho, meu famoso Cleitinho 57, tá ligado? Nem mate, não. Se for sabe, eu tinha matado tudo. Bora, bora pra cima dos caras, meu pich. Eita, olha lá. Ele caiu, coitado. Tá em cloque. Tá em cloque, ele? É. Foi, né em cloque. Bora voltar. Eita, tem cara aqui. Cuidado aí, o cara tá aí, ó. Tá na pedra aí, tá na pedra. Tem granada pra atacar nele? Cuidado, ele tá com a granada, ele tá com a granada. Recua, meu parceiro. Recua. Pega os containers aqui, os caras tá... Tem um lá no fundo, lá, ó. Em coxinó, fico nerdando. Tão rushando, tão rushando. Minha senha tá ruim, minha senha tá bugada. Tem um lá em coxinó. Nossa, tudo aqui, mano. Fica aí, fica aí no cobre, fica no cobre. Derrubei um. Derrubei dois. Boa. Pega esse cara aqui, ó. Já foi os três. O cara era muito ruim, mano. Olha onde ele botou o gelo. Muito fácil matar ele, pô. Não, mas o cara ficou nervoso, né? O cara ficou em choque, né, meu mano? O cara ali entra em bala. O terror, tá ligado? Amassante. Você pegou gelo aí, meu parceiro? Tô com gelo só. Não peguei gelo. Bora pra onde agora? Ah, lá, bora lá pra coloque lá que mataram o nosso amigo lá, mano. Bora. Bora! Mas anda aí junto pra narcoma. Eu vou flanquear, tá ligado? E vocês trocam tiro no cobre, né? Pra não cair. Você não pode cair. Se você cair, eu morro também. Aí, vão fazer igual a gente fez com esses caras aqui, viu? Que esses caras sofreram. Sofreram não, mano. Mas eu vou pegar esses caras, fio. Foi, mano. Jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Pô, correto, mano. Tu é brabo. Mano, eu dei os novenos de dano do cara só, mano. Aí, na dungeon. Será que tem cara? Quando a dungeon vem assim é porque tem cara, né? É, tem cara. Ali. Tá cara aí, seus marginal. Vamos dar uma relaxada aqui só pra ele botar a cara na beira. Então quando botar a cara na beira, tá na comba, já? Valeu pelo gelo. Eita, dá cara ali, mano. Matou já? Do nada. Caraca, mano. É ontem. Eita, doideira, meu parceiro. Do nada, fio. O cara aqui. O cara de campo é na guarita, mano. Aí, já tô subindo pra coloque aqui, mano. Pegar e dominar essa área aqui, tá ligado? Tomar que fecha aqui, ó. Tô achando que tem cara aqui em cima, será? Tem não. Tem certeza? Tem certeza. Bom, beleza, então. Vou confiar aí na tua palavra, meu parceiro. Pegar o dono aqui. Aqui, ó, o drone. É, peraí, vai, drone. Cadê, drone? Cadê, cadê, drone? Ninguém aqui, drone? Porra. Só nós botar ponto de rejeito aqui, ó. Volta pra cá e já era. Deu bom. Bota pra faca aqui, ó. Tô com 16 respiradores, já. Caraca. Tô só com 3, mano. Aqui, tem cara aqui em faca. Tem cara em faca. Tem cara em faca. Eu acho que ele tá segurando o ponto lá em cima. Tá lá em cima, um pamperinho. É, tá lá em cima mesmo, olha. Medrôzinho, né? Corninho. Vai ter cara por aqui, ó. Cadê o miserável? Três squad, linda. 14 vivos. Tem muita gente viva, né, mano? Dá uma olhada aqui atrás, aqui. De repente, tem uns carinha aqui, né? Aqui, segurando o ponto aqui, ó. Vê, caramba. Boa. Nossa, eu ia papar, se não. Vou papar. Dá meca, meu parceiro. Aí, pega aí. Vê se ele tá em gelo, tá ligado? Acho que ele tava se escondendo de alguém aí, hein. Será? Acho que tem cara no celeiro, será? Fechou o pau aberto aqui, mas bora voltar pra factória. Quero dar boiá nessa. Tem cara lá no celeiro, lá, ó. Derrubei no celeiro. Dois capas. Ih, contou-me aqui, contou-me aqui. Ih, mataram o amigo do cara, então. Boa. Olha só. Ficando aberto aí, não. Vem por aqui, Hunter. Chega aí, chega aí, meu parceiro. Os caras, ó. Os caras de fac, o cara de fac lá, o medrozão lá, que tá lá em cima lá. Ele vai descer. Quando ele descer, mete o tiro na cara dele, que ele vai ficar como? Tristão, mano. Tá por reto. Pode confiar que ele vai ficar triste. Não, mas velho, segura lá em cima lá, tá? Se você quer vir pra escola, é melhor, eu acho, hein? Olha aqui, vindo de bocão aqui. Opa, 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 opa. Tem três caras aqui, ó. Quase. Tão aqui, tão aqui. Ô, ele tá de lança. Recorre, recorre. Recorre, porque ele tá de lança. Recorre, ué. Matei o cara da pedra. Três capas. Três capas no outro lado da casa lá. Botaram o gelo pra curar. Passou um ali do lado. Vou ficar olhando a costa pro cara da faca aqui. Ele deve ter um cara em faca, não sei. O cara de faca vai ferrar a nós. Cuidado pra não morrer aí, tropa. Não morre não. Aí, não pode... Mano pro aberto. Boa. Finaliza, finaliza. Finaliza, finaliza. A outra vindo aqui na esquerda. Boa. Vou quebrar o gelo dele. Vou quebrar o gelo dele. Caralho, me tacaram o lança aqui, mano. O cara nas costas tá de lança aí, tropa. O cara de faca. Zero, zero. Costa de lança. Costa. Em factory. Aí, ó. A ratazana aí, ó. Boa, boa. Ui. Rela ele com pistola de curir. Não tem, não. Agora, olha pra escola. Só tem esse cara da escola. Vai. Eu tô sem gelo agora, hein. Vai. Boa. Um tiro, um tiro. Quebra o gelo. Quebra o gelo. Ajuda ele, Hunter. Vai. Ih, tem cara na escola ainda, hein. Cuidado. Boa. Boa. É isso, tropa. Amassaram. Vocês são relíquias. Amassaram, mano. Amassaram, amassaram. Vou deixar o like aqui pra vocês dois. Ih, não tem como deixar o like. É isso, meu Pete. Tamo junto, pô. Jogaram muito.